A mulher usou o minoxidil pra diminuir a testa Vamos ver se funcionou Parece que as nossas gerações Agora veio com um modelo de testa alta Cara, qual os baby hair? Dois meses de uso O minoxidil benzido Fizer o pezinho ali já fica quadradinho Já diminui ali um dedo de testa É o que eu preciso Se pau em mulher tem um efeito mais sensível Aí agora acho que pra parar De usar o minoxidil Tem que fazer o desmame Porque eu ouvi falar que se parar de uma vez, cai Ah, é o punch mesmo É esse aí que meu pai usava Essa é a maquininha da Andes E vai colocar dentro da lata Os engenheiros ficam 500 anos pra fazer essa máquina aqui E agora ele vai colocar ela dentro da latinha de energético Eu faria na latinha de dolin Olha lá, o cara é bom mesmo Bom que ele já corta o cabelo e dá uma baforada O cara tem tempo, né? Eu tenho mais tempo que eu Eu tô vendo ele fazer isso Mano, o cara tem que admirar o serviço dele, mano Mesmo quando tiver no apocalipse zumbi Ele vai saber fazer uma máquina pra cortar cabelo O mano aí tá aí em busca da cura da calvície, mano Olha lá Em 2022 ele começou o tratamento Vamos ver Ué, parece que começou a brotar uns cabelos ali, hein? Olha lá, zé Aí ele quer ficar igual o irmão dele, ó Ô, isso aí é sacanagem, véi Um irmão pegar calvície e outro não Olha lá, fi Uma luta diária, mano Tem que ter força de vontade, ó lá Já tá até brincando com o cabelo É, recuperou bom, mano Low fade comprimido Esse eu nunca vi Será que é um comprimido que você toma E nasce no low fade? Ou será que é um comprimido que você toma E dura mais tempo o low fade? Vai lançar a régua ali Vamos ver como é que vai ficar Até agora tá tudo normal Até agora não mudou nada, não Aí chegou os clientes atrasados aí Senta lá Vocês não agendou? Senta lá Andando na texturizada ali em cima Tá É É, ele fica mais marcado Eu particularmente não curto muito Porque de longe parece uma touca, sabe? Mas cada um tem um gosto Ó, o cara foi cortar o cabelo do maior youtuber do mundo Não sei se é ele Mas na real é o Logan Paul Eu não sei se ele é o maior do mundo, não Ó, os carros, fi Ó, os carros, mano Ó Recebido com lambada, fi Quando eu for tendo a domicílio Eu quero receber desse jeito aí, ó Só que em vez de lambada Eu quero um funk Ó, tapou o número da casa Uma coisa que não vai conseguir entrar aí, né? Nossa, meu cabelinho dele tá bem judiado, hein? Precisando mesmo de um talento Ih, vai sair no box Caralho, que foda, mano Cortar o cabelo do mano assim ia ser muito louco É, mo... É, mo... Tchau, 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 tchau